Olá amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ciência Numismática e bom meus amigos, no vídeo de hoje vamos ver claramente como as pessoas muitas vezes acabam perdendo dinheiro de fato por falta de conhecimento, tá? Eu sempre falo que conhecimento vale mais que dinheiro e hoje vocês vão ver isso na prática. Eu estou aqui com uma coleção de moedas de prata de réis, tá? Que são cunhadas aí de 1900 a 24 até 1934, tá? Com uma brecha entre um ano ou outro que não foram cunhadas, mas eu vou explicar tudo daqui a pouquinho. E galera, dentre essas moedas nós temos uma de modo especial que valeria muito mais do que uma moeda dos direitos humanos, por exemplo, que é essa moeda aqui que já é comercializada a 700 reais no estado flor de cunho, tá? Tudo porque ela é uma moeda de baixíssima tiragem, apenas 600 mil unidades, tá? Não chega nem a um milhão e por esse e outros motivos por ser comemorativa e tal, uma pecinha como essa ultrapassa 700 reais no estado flor de cunho como vocês estão vendo aqui, tá? E aqui, dentre essas moedas, tem uma, na verdade mais do que uma, mas enfim, vamos nos deter em uma específica que valeria muito mais do que 700 reais. Primeiro, galera, começando, que nós estamos falando de moedas de prata, tá certo? Prata, só o metal da moeda por si só já é valioso, né? Aqui nós temos uma moeda que é circulante, tá beleza, é um material alpaca, cubre o níquel e tudo, mas mano, prata e ouro sempre tá um grau acima, tá certo? Então, essas pecinhas são conhecidas como as moedas mocinhas, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês já podem ter visto uma ou outra dessas moedas por aí, né? Na casa de pessoas mais antigas, pessoas mais velhas, né? Moedinha que não circula mais, evidentemente, e são conhecidas como as moedinhas mocinhas, né? Por ter aí uma moça, que é popularmente assim conhecida no anverso das peças, tá? Eu vou até mostrar aqui, então, essa aqui é a coleção mocinha de prata, 2 mil réis, tá? E por que que essas moedas são uma coleção que muita gente aí deixa passar despercebida, né? Perde dinheiro em relação a essas peças. Primeiro, porque poucas pessoas se detêm ao fato de que são moedas de prata, galera, tá? Isso aqui é importante salientar, tá? E uma prata, né? Metal de 500%, tá bom? Então, pecinha bem significativa do que diz respeito ao próprio metal da peça, tá? E nós estamos falando aqui de uma pecinha que tem 8 gramas, tá? Um peso de 8 gramas. Então, assim, só por isso, ela já seria uma coleção de extrema significância para qualquer colecionador, tá? Então, moedinhas de prata. E de todas as moedinhas, né? Vamos mostrar só a data aqui para vocês rapidamente, né? Para que vocês vejam que não está faltando nenhuma. Então, 1.925, 1.926, 1.927, 1.928, 1.929, 1.930, 1.931. E aqui nós vamos para a moedinha de 1.934, porque em 1.932 e 1.933 não foram cunhadas essas moedinhas, tá? Então, vamos diretamente para 1.934. E galera, todas as moedinhas aqui juntas, vai somando aí o valor. Cada uma dessas pecinhas, atualmente, já está em torno aí de 40 a 45 reais, tá? Claro, em um bom estado de conservação. 50, 55, 60 reais você também consegue em um bom estado de conservação, não? Afinal de contas, nós estamos falando de moedas que não são mais circulantes, são moedas de prata, beleza? Moedas de prata e tem toda uma especificidade de uma coleção completa. Dentre as moedas que vocês estão vendo aqui, a mais valiosa, que sozinha já estaria valendo mais do que 700 reais, adivinha só qual é? É a que tem menor quantidade, né? É a pecinha de 1.931, tá? A pecinha só tem 546 mil unidades, ou seja, é uma tiragem menor do que a moeda dos direitos humanos. Na moeda dos direitos humanos, nós temos mais de 600 mil unidades, tá? Então, essa moedinha aqui tem 600 mil unidades, tá? Essa média é soberba, você consegue aí a 380, 420 reais tranquilamente e uma soberba, uma MBC não tem tanta diferença assim no ponto de vista técnico, tá? Então, assim, uma pecinha muito valiosa de valor bem significativo, tá? E são 600 mil unidades, tá? Aqui nós temos 546 mil, ou seja, uma tiragem bem reduzida também e menor do que a moeda dos direitos humanos. Então, 1.931, que é essa pecinha aqui, é, essa daqui valeria no mínimo, no mínimo, num bom estado de conservação, cara, 350 a 380 reais tranquilamente, tá? Uma pecinha de prata, de baixa tiragem, tá? Não mais circulante. Então, assim, mano, se uma DH já tá em torno aí desse valor, essa daqui valeria mais até por ser mais antiga, né? 1.931, a moeda dos direitos humanos é de 1.998, tá? Então, fica a dica aí que muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de avaliação técnica, a galera acaba perdendo dinheiro mesmo, cara. Então, assim, é isso aqui, só essa moeda, tá? Fora os 40 a 60 reais mais nas outras pecinhas, lembrando que a de 1.934 também não tem uma tiragem muito alta não, tá, galera? 938, né? Não chegou a 1 milhão, né? Tem a pecinha de 1.925 também, com 723 mil unidades, tá? Então, assim, eu me detive aqui apenas a 1.931, porque de fato é a de menor tiragem, mas nós temos aqui a pecinha de 1.925 com uma tiragem bem reduzida, nós temos aqui a moeda de 1.934 também com uma tiragem significativamente reduzida. Então, assim, eu coloquei 40 a 60 reais em todas as outras, mas temos aqui duas pecinhas, pelo menos, além da de 1.931, evidentemente, que também teriam valores bem significativos, tá? Então, cara, muita gente perde dinheiro por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de uma avaliação técnica de estado de conservação, tiragem, especificidade de época e assim por diante, tá? Metal, enfim, cara, muita gente perdendo grana aí por falta de conhecimento, tá? Deixa a tua opinião sobre os valores, deixa a tua opinião sobre aquilo que foi comentado, tá? Sobre aquilo que foi falado nesse vídeo, comenta aí se você tem essa coleção ou quais são as moedas dessa coleção que você tem ou quais são as moedas dessa coleção que ainda estão faltando para você completar a tua coleção, deixa no comentário a fim de que possamos trocar esse conhecimento e também fala de onde você é. O Brasil é muito grande, né? E aí a gente também acaba tendo a impressão diferenciada dependendo do estado que você mora, tá? Tem gente até fora do Brasil, mas eu vou meter somente ao Brasil porque o valor em São Paulo é uma coisa, o valor no Rio de Janeiro é outra, o valor em Rondônia é outro, né? Onde é mais difícil de encontrar é mais caro, onde é mais fácil de achar sempre é mais barato e assim por diante, tá? Então deixa no comentário a tua opinião, tá? Então pecinha de 1931 com uma tiragem menor do que a moeda dos direitos humanos, uma moeda de prata não mais circulante, tá? Então fica ela como o objeto foco aqui em relação às moedas mocinhas de prata. Valeu e eu te espero no próximo vídeo! Tchau!